Nós estamos indo agora para a comunidade da Coruja, uma outra comunidade aqui no bairro do Vila Laje, aqui no município de São Gonçalo, também reduto de tráfico de drogas. Lá existe morro de becos, de vielas e o uso do blindado fica muito restrito e até nesse momento desnecessário, a princípio. Desliga, desliga a luz, desliga. Para aqui mesmo, deixa aqui, vou desbarcar aqui, segura aqui, trava a viatura e guarda aí. Vem que vem. Aqui é a situação que a gente fica vulnerável ou de rígido, tendo em vista que a gente fica de frente para o morro e que a visibilidade é pouca. Tem aqui uma rota de fuga, tem esse beco que está aqui atrás da gente, que sai num local chamado Beco de Lacerda. Vamos que vá. Vamos lá para o objetivo. Estamos se aproximando do ponto de venda de drogas, lugar chamado Bomba, onde é comum encontrar vários traficantes armados e usuários também. Nós já temos uma equipe do outro lado, já bem próxima, no objetivo, e a gente vai com um pouco mais de tranquilidade avançar até ele. Aqui era um camarote que o chefe do tráfico construiu para ele e para as pessoas mais próximas, porque aqui antigamente era realizado um baile funk. Então, nós começamos a fazer operações aqui diárias e a primeira coisa que nós fizemos foi demolir esse camarote, né? Que seria um símbolo de ostentação do tráfico e a primeira coisa que nós fizemos mesmo aqui é destruirmos ele. Aí ficou só essas ruínas aí, é bom que eles olhem para lembrar do passado deles. Eu havia falado, as equipes foram divididas, né? E a precursora, que eram os agentes do serviço reservado, se infiltraram na comunidade, renderam o primeiro olheiro, conseguiram pegar com o rádio comunicador, aquele que avisa a nossa chegar, e avançou em direção ao ponto de venda de drogas, onde diversos elementos se espalharam e começaram a correr pelo morro. No caminho foi encontrada a mochila com aqueles dois tabletes ali de maconha, e eles foram encontrados escondidos no barraco. Eu não, senhor. Nunca fui preso, não, senhor. Não? Não. Você tem passagem na polícia? Eu sei. O quê? Associação. Associação no tráfico? Aonde? Aqui, né? Aqui na comunidade? Você, os camisões, eu acho. Já fui preso, foi serviço reservado já. Eu tô com unidade. O que é que tá pelo menos? Tráfico. Tráfico, você? Não, senhor. Hã? O quê? Ele é cracudo, tá comprando o crack, né? Isso aí é tomar uma pedra, né? É o pedra, né? É costume do tráfico utilizar usuários de drogas para poder avisar a nossa chegada, servir de entrega, para fazer favores para o tráfico. Um elemento detido com rádio transmissor e mais três para serem averiguados lá na 73DP. O que é? É.